Já encerrou a visita, quem tirou já? Vamos aglomerar Ah, sou o último da... Sou o último da... E aí, muito obrigado! Aí, Lugano! Lugano, mas no meu coração será o primeiro Muito obrigado! No coração de qualquer torcedor Você tá no coração de qualquer torcedor São Paulista Lá no Pobre Isso é muito lindo! Isso é o Dio É o Dio É o Dio É só o Dio O que vai me usando aqui? Obrigado 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 Tocou na mão do Lugano na caneta Tocou na mão do Lugano na caneta Aguardar de recordação, bela caneta? Vou deixar um quadrozinho na caneta Para, solta Isso aqui Obrigado Um abraço Tudo bem? Esperou até agora, né? Qual é o seu nome? Isso, Rafael Vira as costas aí que acho que tem mais espaço Não, deixa ele ver Vai lá, Matheus Vai lá, Matheus Vai, aproveita a caneta Segura essa aqui pro papai Lugano na semana Essa aqui Está ali Vai, machucante, cara Que do Lugano E da vez pros outros amigos Vai bem no futebol Tá um sangro Ele já é brinco Tira Muito obrigado Por gentileza Encosta aqui, criançada Vamos tirar aqui com o Lugano Fica aqui do lado dele, olha Olha lá pra fora Ali, olha Sorrisão Oi? Obrigado É, Lugano Vai ficar com a gente, Lugano? Já pensou? Está pensando com carinho? Vamos ter que ver essa semana Não tem muito tempo, porém É